Música O Sindicato Rural de Pitanga comemora no mês de julho seus 45 anos de fundação. Para marcar a data, foi realizado no Salão da Igreja Matriz um jantar, que homenageou os primeiros presidentes e também os pioneiros da entidade. O evento foi prestigiado por convidados, associados e autoridades municipais e regionais, e teve início com a apresentação da atual diretoria do Sindicato Rural. Foram realizadas homenagens aos fundadores da entidade e ex-presidentes. Receberam placas de honra ao mérito, o advogado Manuel Borba de Camargo, primeiro presidente do Sindicato Rural, Reinaldo Petreschen, o Dico, e Alexandro Carlos Buchmann, o Tico. Luiz Arnaldo Buchmann, representou o pai Francisco Alexandre Buchmann, Olívio Grégio, representou Paulo Grégio, e Clara Araújo, que recebeu a homenagem em nome do marido Creuze Araújo, falecido há cerca de dois anos. O representante da FAEP, João Luiz Rodrigues Biscaia, destacou o pioneirismo do Sindicato de Pitanga, na realização dos eventos em prol da agricultura e da produção rural. Há uma série de eventos que iniciou isso aí. Então, tudo isso aí vem para agradecer e dizer quanto é esse povo de Pitanga, laborioso e acredita no que faz. Eu quero aqui, em nome do Sistema FAEP, em nome de Árvore Neguete, trazer o parabéns a vocês, sucesso, e continue sendo assim. Que Deus ilumine a cada um de vocês, eu quero. Sua diretoria, seus companheiros e os agricultores desse Paralhaio Brasil. Muito obrigado. A vice-prefeita Mirna Galaface representou a administração municipal e parabenizou a iniciativa da diretoria do sindicato em homenagear os antigos presidentes. Luiz, vocês foram muito felizes em prestar homenagens àqueles homens que os precederam. Porque o seu sindicato hoje é forte, atuante e tem tanto sucesso, é porque outros fizeram a sua parte, colocaram cada um o seu tijolinho. Já o presidente atual do Sindicato Rural de Pitanga, Luiz Carlos Zampier, falou sobre a importância desse momento para a entidade sindical. Nós temos um orgulho muito grande do nosso Sindicato Rural pela representatividade aos agricultores, uma instituição presente no município, sempre representando o interesse de todos os agricultores da nossa região. Ele também lembrou que a agricultura brasileira será a responsável em produzir alimentos para todo o planeta. O Brasil, ele já aceitou essa empreitada de produzir alimento para o mundo todo. E nós, agricultores, assumimos isso e vamos fazer. E o Sindicato Rural, cada vez mais, vai ter que representar os agricultores nas suas dificuldades, nas suas potencialidades também.